Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui depois de muito tempo com o nosso gameplay de Super Mario Odyssey, esse vídeo aqui provavelmente não vai ser um vídeo muito longo, deixa eu jogar o OBS aqui para o segundo monitor, a próxima área que nós vamos, ela já era pequena na primeira vez, e os extras dela também eram bem poucos, e aí nós vamos fazer o pós-game, dessa próxima fase, então não vai ser, não vai ter muita coisa lá não, e eu confesso que o Toad, eu não acessei o Toad daquela área, então não sei se tem luas extras, mas a gente checa isso lá na hora, não garanto que eu vou conseguir encontrar, né, porque às vezes o Toad mostra um negócio para você que você não sabe onde está, rapaz, não tem uma armadura aqui, eu acho que tem que comprar, né, tem uma armadura que nós temos que comprar, ah, esqueci, aqui, que primeiro você tem que selecionar as peças de roupa e depois apertar o A, tá bom, cadê o Smoking? Agora sim, essa aqui é a única roupa que eu tenho, a roupa mais próxima de combinar com o mundo, porque a gente está indo agora, a gente está indo revisitar, Eu acho que quando nós passamos esse mundo da primeira vez, eu não lembro agora como que foi o vídeo, eu acho que nós fizemos a coisa básica, né, e depois do básico nós, aí ó, Depois do básico nós já fizemos os extras para o vídeo ficar um pouquinho mais longo, né, vamos embora, pode cortar, eu falei para vocês que eu zerei esse jogo rodando ele num microSD classe 4 antigão, né, e os loads do jogo não eram nem um pouquinho mais demorados do que com esse microSD atual aqui, rapaz, está chegando o dia de comprar Mario Strikers, né, com ou sem a Daisy nós vamos ter que comprar, porque o jogo é bom, Mas eu vou ficar muito bravo se não tiver ela, vou ficar mesmo, e eu já vou fazer o depósito para comprar o Xenoblade em julho, eu já vou deixar o dinheiro depositado agora para não ter perigo, E não vou fazer pré-compra direto no cartão igual eu estava tentando fazer antes, não, deposita o dinheiro na eShop e depois que o dinheiro estiver lá, aí você paga pela pré-compra, não tem, que aí o dinheiro já é descontado e o jogo já é seu, não tem, quando sair está na mão, E aí nós vamos jogando Mario Strikers, Vou trazer para vocês aí, no começo do mês que vem, alguns gameplays do Mario Strikers do Gamecube, só para a gente já ir se aquecendo, Cadê o bloco desse lado, né, ali, 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 não precisamos acertar o chapéu nele, a gente pode dar uma traseirada, só que o Mario desrenderiza na hora, né, Rapaz, eu lembro de tanto desses blocos que caíram, que foram jogados para longe na luta final contra o Bowser, imagina esse monte de blocos caindo na terra, Tá, cara, liberando um monte de minigames e o Mario Odyssey seria o maior Mario de todos os tempos. Muito bem. Tá, tem dois extras lá em cima, um cano aqui embaixo e um outro, esse X aí é tudo lua, que já está no cenário, né, Só tem uma fase para a gente passar, vamos pegar as luas? Vamos pegar as luas primeiro, aí a gente passa a fase, a fase já está do lado do Odyssey, então, não vai demorar muito. Vocês não fazem nem ideia do quanto é complicado andar por um cenário de plataforma com jogabilidade 3D, é por isso que os jogos 2.5D tem que ser, tem que ser feito desse jeito mesmo. Sobe aqui. E o pulo é certinho, cara. Muito bem. Vamos voando até o dragão do Dark Souls, que ainda está vivo, né? O que você tem a dizer aí, rapaz? Que cansaço. Claro, né? Nós tiramos toda sua fonte de energia. Ó a Peach aqui. Esse foi o primeiro lugar que eu visitei quando eu fiz o pós-game no... Da primeira vez que eu joguei o jogo, cara. E ainda assim, eu não fiz tudo. Só que assim, esse aqui foi o único lugar que eu visitei para fazer o pós-game. Eu não estava interessado no pós-game na época. Só que para trazer o gameplay para o canal, vamos fazer tudo, né? Tudo que eu consegui, claro. Nós deixamos muitas luas para trás. Tá, a Peach já... A Peach já foi vista com essa roupa antes, então não tem... Não tem motivos para tirar um print para colocar uma miniatura. Muito bem. O extra do foguetinho está ali. Você vê que o jogo não indicou, né? O jogo não fez nenhuma indicação sobre uma lua ali com a Peach. A lua da Peach você tem que adivinhar mesmo. É só ir lá falar com ela, não tem erro, né? É legal ver... Jogar esses games que tem pós... Jogar jogos que tem pós-game, né, cara? É que eu estava conversando com meu irmão esses dias aí. O Xenoblade X. Você termina o modo história dele e aparece uma tonelada de missões. Que são missões pós-game, né? Os personagens conversando sobre a cidade já ter sido salva. E agora nós temos que começar a exploração do planeta com mais tranquilidade. Então você sente que você está jogando um pós-game, né? Tá. Aqui é o seguinte. Temos que quebrar essa pedra aí. Só que é uma chatice porque... Ela fica saindo de perto. Então você tem que achar a distância certa. Aí, ó. Para você acertar ela várias vezes. Joga ela para o canto da parede. E você joga o chapéu para ele parar perto da parede. E não para encostar. E aí... Aí, a pedra vai bater várias vezes nele, não tem? Isso. Nossa, quase que eu peguei o ângulo perfeito. Hum, ele virou um pouquinho ali. Perfeito, ó. Esse é o método correto. Deve ter gente que consegue fazer seguidamente os disparos do chapéu. E vão jogando a pedra na distância certa. E ela fica quicando bastante lá. Você vê que você tem que acertar muitas vezes. Olha. O Mario chutou sozinho. Mais um passo. Mais um. Ih, mas acabou passando. Olha. Só segurar. Não. Nossa, veio totalmente para o outro lado. Pronto. Pronto, pronto. Tem que demorar mesmo. Não tem que fazer aqui, não. Acha a posição ali com o chapéuzinho para a pedra sair quicando nele. Vamos voltar agora? Antes que o dragão morra de tédio perto da gente. O cenário não é o maior cenário do jogo, mas... Fazer um fast travel ajuda, né? Bem, esse vídeo vai ser rápido mesmo, pessoal. A gente está fazendo uma área por vídeo, né? Depois vamos falar lá com... Vamos falar com o Toad. Para ele... Cara, eu só não entendi nesse cenário aqui. Para que serve essa parte de cima? Inclusive tem um bastão para você subir aqui, ó. Para quê? Realmente não tem nada aí. Bem, aqui tem duas... Tem duas... Luas para a gente pegar. Tem que tomar cuidado com as lê caveirinhas. Que saem aos montes aqui. Cara, quando você acerta um pulo direto na caveira, você atravessa ela. Em vez de quicar. Tá, vamos libertar esse Charging Chunk aí. Toma o corpo dele. Ele pula? Não, né? Não pula. Seria realmente incrível. Beleza. Uma das luas está aqui. A outra é um pouquinho mais complicada de achar. Beleza. Pega aí. Notem que uma das caveirinhas lá na parte de cima... Uma das caveirinhas lá em cima está brilhando, né? Pois é. Você tem que esperar ela aparecer. Olha o barulhinho que fez quando eu matei ele. Foi o mesmo do Mario World. A Nintendo sabe... Pegar a gente na nostalgia, né? Aqui ela. Vem aqui, caveira. Ah, você não morre para o chapéu? O correto seria a gente... O correto seria a gente sair pelo cano que está lá do outro lado, né? Mas já que a gente pegou a lua... Já que nós pegamos a lua aqui na entrada, vamos embora pela entrada mesmo. Beleza. Se eu não tivesse pegado essa lua... O jogo ficaria colocando uma marcação de X... Vim aqui na frente do Odyssey, cara. Eu fiquei procurando... Cadê uma estrela nesse lugar aqui, cara? O jogo está maluco? Vamos ver se tem alguma estrela extra... Ih, eu vou falar estrela quase toda vez. Acabou? Não encontrei mais pistas para esse reino. Tá bom. E aqui? Ah, o senhor amiibo. Tá bom. Beleza. Como eu falei para vocês... Esse reino aqui é pequeno na primeira passada... Ele é pequeno na passada extra... E é pequeno no pós-game. Não que eu não tinha bonitas luas para pegar, né? Muito bem. Vamos direto para o próximo reino, mas eu vou deixar... Vamos apenas pousar no próximo reino. Porque esse aqui realmente foi rápido demais. Provavelmente o vídeo mais curto dessa série. Qual é o próximo? Ah, aqui com certeza vai ter muito extra, rapaz. Cara, eu não me lembrava desses brilhos, desses riscos de luz aí no Odyssey, cara. Eu vi um vídeo de um alguém jogando no emulador. Achei que fossem bugs, mas não. É do jogo mesmo. Ah, eu acho que um dia nós vamos fazer de novo o Mario Odyssey, mas quando estiver rodando ele é resolução mais alta. Massa demais, cara. O Odyssey acendendo a luz no meio dessas nuvens escuras. E você pode comprar os adesivos para o Odyssey, né? Os enfeites. Você vai progredindo até a aparência dele. Muito bem. Reino do Bowser. O que entrega é que o Bowser é uma tartaruga gigante, um tartaruga dragão japonês, rapaz. Tá, o bloco tá ali. O Luigi. Bem, só no próximo vídeo mesmo. Esse aqui realmente ficou curto, não tinha o que fazer. Mas os membros do canal poderam assistir. Poderam conferir rapidamente aqui esse vídeo antecipado. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage desejos do Cat. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.